Música Rapaziada Voltamos aqui Na floresta do canibal E galera Pra quem acompanhou o ultimo video Eu vim com o Matheus aqui E acabou dando tudo errado A gente entrou na floresta O Matheus acabou vendo ele Correu atrás Quem quiser ver o ultimo video Clica aí no finalzinho desse video Ou clica aí do lado direito Vai lá e assiste O Matheus veio aí comigo Hoje a gente veio de carro Porque a gente voltou aqui nessa floresta E a gente veio armado A gente vai tentar acertar esse canibal Vai tentar pôr ele e amarrar no porta-malas Né Matheus? Aqui no porta-malas do carro E cara, o Matheus tá com a perna Meio machucada ainda, tá toda enfaixada Ele não tá aguentando muito Por isso que eu até coloquei esse babu preto assim Essa capa de chuva aí Você vai se camuflar no meio do mato Vai criar distração E a gente vai conseguir pegar ele, tá? Então rapaziada Deixa muito like Se inscreve no nosso canal Temos vídeos todos os dias Rapaziada Acompanha a série do canibal E em breve vai ser Outras séries aí também, né? Que a gente vai tá gravando Comenta aqui lendas que vocês querem Rapaziada Então sem muita enrolação Vamos pegar aqui a estrada agora E vamos dar a continuação aí do vídeo Fechou? A hora que eu tiver chegando lá na floresta A gente volta, rapaziada Tamo junto É, mano Tamo chegando aqui Pra vocês verem como que é difícil o acesso Olha isso, velho Desse local aqui, rapaziada Tá fechado aqui O trilhinho de mato Mano Se o canibal não tiver aí agora Olha Olha, tá deslizando o carro, velho Tá atolando, isso sim Vai ter que deixar ele pronto Pra furejar, né? Mano É, rapaziada Aqui Eu vou ter que virar o carro aqui, mano Quer que eu desce o carro? Desce aí pra você filmar aí Calma, deixa eu descer Olha a situação Meu Deus, viado O que a gente tá fazendo? Olha isso Vai deixar o carro pronto pra fuga Porque, né? Não sabe, né? É, já deixa aí tudo arrumado Cara, que a gente pegou até uma pistola emprestada De verdade mesmo Olha o tamanho da lombada Que tem aqui E o Júlio tá se enfiando com o carro Esse carro é novinho, velho Não faz um mês que ele comprou Deu? Tá muito, né? Tá muito Eu acho que era melhor você deixar mais pra frente É, aí tá bom Vamos pegar os armamentos aí tudo já? Vamos pegar as pistolas tudo, Matheus Agora o show vai começar, rapaziada Já a gente volta com vocês Com a filmagem da GoPro Demorou? Bora nessa então, Matheus Rapaziada, é o seguinte Tamo aqui, ó A floresta já é aqui O carro tá aqui Beleza? Então vamos nessa, Matheus Tá meio frio, cara A gente tá armado aqui também Qualquer coisa a gente vai sentar o tiro nele O Matheus tá com a perna meio ferrada ainda Ui, o tamanho da aranha, Matheus Nossa senhora Essa é caranguejeira Olha aí, pra você ver Aí eu pulo na minha mão Mas sem muita enrolação O radinho eu já vou deixar na frequência dos caras Na em cima, lá da polícia Da polícia, né? Rapaziada, a gente trouxe o radinho Qualquer coisa A gente vai entrar em contato com a polícia aí Canibal! Ó que tenebroso que tá aqui, viado A luz do carro lá, ó Se a gente vê ele O jacoteu preto, um fio no meio do mato e agacha Tá, então a estratégica vai ser o quê? A gente tem que ir até lá na frente Onde ele apareceu e tentou me dar um tiro, né? Ele deu um tiro Então, pra lá tem metade de um corpo lá Não sei o que que era Se era um manequim, o que que era? Rapaziada comentou aí Pessoal, então nós estamos adentrando a mata agora A gente vai falar um pouco baixo Isso aqui é muita loucura Nunca faça isso É a primeira vez que a gente tá fazendo isso aqui de noite Sozinho Só eu e o Matheus Sem ajuda de ninguém, rapaziada Já que muitos youtubers falam Não conseguiram realizar Essa filmagem, né? A gente vai tentar E aí, não posso ficar desprendendo Tomar um tiro dele aqui, né? É A pistola tá tudo carregada Já deixa engatilhada Ó, que susto que eu tomei da sombra ali, velho Ainda bem que a lanterna tá bem forte É mais pra frente lá, Matheus Eu vou agilizar um pouco o passo Tá com a lanterninha aí também, do radinho Mano, é complicado que a gente só trouxe Uma lanterna, pessoal Assiste esse vídeo Ai, que susto Caiu o pente da arma Nossa Que que foi isso no mato? Ó Ô Vem pra esse lado aqui, ó Canibal Rapaziada, vocês ouviram o barulho no mato? Ah, ele já deve tá aqui rodando Cuidado, hein, velho Esse cara tá aí nas árvores Aqui não pega a torre, não Será que é bom mandar a localização pra alguém? Antes da gente perder sinal? Eu acho que eu vou mandar a localização Ele pega a frequência Hein, vou mandar a localização pra minha namorada Eu acho que é bom, Matheus Mandar a localização pra minha namorada Antes da gente perder sinal É porque lá pra cima já era, mano Já começa a perder Deixa eu ver aqui se pega Opa Eu vou pegar Alô, alô Alô, alguém querendo falar aí? Vou mandar a localização em tempo real De oito horas E a localização fixa Viu? A gente tá gravando um vídeo aqui no meio da floresta Atrás do Canibal Se acontecer alguma coisa Tá minha localização aí, tá bom? Qualquer coisa Você aciona a polícia aí Alguma coisa do tipo Mas é, a gente tá gravando aqui agora no meio da floresta Ó A mensagem enviada Matheus, a mensagem foi enviada Menos mal Sentiu o cheiro? Cheiro de carniça? É, tamo entrando Mas aqui já tá Algum movimento aí E a gente vai tá entrando em contato Fala que a gente perde sinal aqui Porque tem pouco satélite Das árvores Mas aquele mesmo esquema que a gente tá fazendo Eu vou entrar pra fazer de risca E tentar pegar ele Matheus tá passando rádio agora aqui pra polícia, rapaziada Que tá Mais pra cima ali agora Matheus Matheus já veio estratégico ali Com a camuflagem, né Matheus Com aquela capa de chuva Se a gente apaga a lanterna Eu só consigo ver o brilho dele ali, ó Tipo Refletindo no meio do mar E agora Matheus Matheus É mais pra frente É aqui que você tomou o tiro, não foi? É aqui? Eu não lembro Nossa, passou uma teia de aranha na minha cara Foi aqui, ó Por aqui, lembra? Eu tô com uma sensação pra você estar se sentindo Vigiado, sei lá Você escutou? Olha o barulho, ó O que é aquilo lá aceso ali, ó Tem alguma coisa acesa lá, Matheus Parece que é fogo, não é? Fogo, é Fogueira É lá, lá pra frente, ó É Ó Caralho, meu filho do céu Mano, aqui tem onça, viado Rapaziada Eu acho que é o canibal lá, Matheus Falar bem baixinho Vou ativar a gatilha da arma, já Já deixa ativado aí, viado Qualquer coisa, nós acerta ele, mano Será que é o irmão dele? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Rapaziada, o canibal não tá sozinho Ele tá com alguém Opa Ó a faixa de restrição aqui, ó Interditada Lembra que lá na lenda também tem? Na casa dele? Olha ali, minha mãe É ele lá, ó Tá vendo? Tá uma pessoa agachada ali, ó De preto, né? Tem Tá vendo? Tô vendo Matheus, é agora, mano? Rapaziada, é agora? Nós temos que encurralar, é ele acertar, é ele com um tiro Vai que eu vou ficar olhando aqui E o irmão dele deve tá pra cá Achou? E já viu nós com essa lanterna forte? Ô parceiro Vai Bota a cara aí, não fosse aqui, seus filhos não entendiam?